Tadadam Distan Lembro com muita saudade daquele bailinho Quando a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas E eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, pensa-me um útil Eu lhe apertava e olhava o seu busto Dentro do corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancastle e você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel Do homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta, contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Todos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia só depois de casar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta, aquele corpo bonito Ia me abraçar Talvez por mais que você curte a vida Eu sempre se esquivasse Eu sempre me abraçar Eu sempre perdia Eu sempre espero